As minhas, meus olhos, nunca mais sigo morrer, as minhas, meus olhos, nunca mais sigo morrer, as minhas, meus olhos, nunca mais sigo morrer, as minhas, meus olhos, se vão perder, serão sangue, as minhas, meus olhos, se vão perder, serão sangue, as minhas, meus olhos, se vão perder, serão sangue, as minhas, meus olhos, nunca mais sigo morrer, as minhas, meus olhos, para poder encontrar os frutas, aos meus olhos de pau, que podem cuantar, foram pedir aos teus olhos de pau, cuantar, As meninas, meus olhos, já não serão onde estão As meninas, meus olhos, já não serão onde estão Deixar-me lá Os teus olhos, teus olhos, já não serão onde estão As meninas, meus olhos, já não serão onde estão